Mas antes eu vou explicar como que vai ser a historinha. Na historinha vai ter uma bolinha. E a bolinha vai significar os defeitos de uma pessoa. Vocês entenderam? Sim! O que a bolinha significa? A estrelinha vai significar as qualidades de uma pessoa. Vocês entenderam? Sim! O que significa estrelinha? Olha isso! Isso! Então eu vou começar a contar a historinha para vocês. Era uma cidade, uma cidade muito linda. O nome da cidade se chamava Encantolândia. Lá morava vários bonecos, muito alegres e especiais. Mas nessa cidade pequena residia lá um senhor, um prefeito que tinha um bigode enorme, um barrigão muito grande. E todo ano ele fazia uma festa em comemoração. As pessoas que tivessem mais talentos, elas seriam as pessoas mais especiais da cidade. E nesse ano, ele ia dar sua coroa para a pessoa mais talentosa. Então, se quis se iniciar as festividades. Como todos sabem, eu sou o prefeito dessa bela cidade. Eu vim aqui para escolher o mais talentoso, a mais talentosa, para receber a coroa como o mais talentoso ou mais talentosa. No ano passado, eu ganhei a coroa e ganhei o festival. Por quê? Porque eu sou o mais belo, o mais talentoso, o mais inteligente e também o mais humilde de todos os vossos. E eu estou aqui para escolher quem vai ser que vai substituir o meu posto de mais talentoso. Então, que ruquem os tambores e que se comece esse festival. Eu vou dançar. Olha só. Não, não é. Eu que vou dançar. Eu que vou dançar. Eu que vou dançar. Eu que vou dançar. Eu que estou dançando. Será que vocês gostaram? Sim, Patrícia. Eu vou dançar de novo. Eu vou dançar de novo. Eu gostaria de dançar. Nossa. Que linda. Você merece uma estrela. Ai, você merece uma estrela. Sai, você merece uma estrela. Sai, você merece uma estrela. Sai, você merece uma estrela. Que linda. Agora sou eu, né? Eu. Eu. Só não sei. Eu sou doutora. Eu fiz muito bem. Sabiam? Ah, não. Estrela com a minha voz. Passa aí uma bota linda e perfeita. Uma bota linda. Uma estrelinha de Jesus. Uma estrelinha de Jesus. Uma estrelinha de Jesus. Uma estrelinha de Jesus. Uma bota linda. Uma bota linda os cinco. Vou te gibti também. Fica maior. Agora. Vamos despedir por aí. Vamos." Olha, está. Olha só! know um dos dois. Uau! 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 Eu vou ter que fazer uma casa susta! A gente encara pensa que é tudo! Não, ela sou eu! É o que acabou, ó! Ele não falou isso! Eu posso, ela sou eu! Ele é fomeiro! Eu posso te dar a minha travessão boa! Por que? Porque a minha travessão boa! Por que? Você vai ser tomada! 18. A pessoa via no Facebook, unquote, no Facebook nada não se faz também, né? Oh, coolediamo! 21. 21. 22. 23. 22. 24. 23. 24. 25. 25. 27. Então, eu trouxe minha coroa, quer dizer, a coroa do festival que já é vindo, que eu vou ganhar, então assim, eu sou equilibrismo, sabe, eu sei fazer equilibrismo, então eu vou equilibrar e vocês vão vibrar porque eu sou muito linda e muito talentosa, então assim, eu sou muito linda, é muito talentosa, então eu vou fazer de novo, tá bom? Ó, eu tenho que fazer equilibrismo, ó. Como que as pessoas riam, nessa cidade, as pessoas que tinham mais talentos, elas ganhavam estrelinhas, e as que tinham mais que não tinham talento, como pão, chinelo. O que era muito desastrado, só ganhava bolinha. E aí, olha, 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 Tadinho do plantinelo, ninguém gostava de brincar com ele. Ele é muito feio, muito bobo. Sai daqui. Não, não. Sai. Sai, a gente vai brincar só assim, vai pra lá. Perfeito. Dá. Você não sabe brincar, cada vez que vem brincar, você derruba, você cai. Você tem o desajeitado, acampalhado e infeliz. Sai daqui. Nossa, coitada. Eu não estou cheio de bolinha. Eu não estou cheio de bolinha. Eu não sei brincar. Eu não estou queio de bolinha. Eu não estou cheio de bolinha. Eu não estou queio de bolinha. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?